Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Hoje eu trago aqui para o canal uma das sobremesas mais gostosas de se fazer. Além de ser muito fácil, não vai em amido de milho, que é a famosa maisena. É uma receita extremamente cremosa, com três camadas, com muitos bombons. Gente, isso daqui surpreende todo mundo, viu? Digamos assim que é uma versão 2.0 daquela espuma gelada, que é super conhecida em todos os finais de ano. Vocês conhecem? Comente aqui embaixo se vocês já fizeram ela. A receita de hoje é tipo uma versão dela, só que é 2.0, tá certo? Bora deixar de conversa e partir te ensinar essa sobremesa deliciosa. Combinado? Bora lá! Vamos começar preparando o primeiro creme, que ele é delicioso e não vai em amido de milho, que é a famosa maisena. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, lembrando que o fogo ainda está desligado, não acende. Acrescento uma caixa de creme de leite, a caixinha tem 200 gramas. O que vai nos ajudar aqui, um dos ingredientes que vai ajudar na textura, na consistência, cremosidade, são as gemas. Aqui eu tenho três gemas e, gente, as claras vocês vão guardar, porque nós vamos usar também, ó. Vou até pegar aqui pra vocês verem, ó. As três claras estão separadinhas aqui, porque nós vamos usar elas depois. Aí eu venho agora com 400 ml de leite integral. Deixa eu dar logo uma mexidinha aqui. Vou pegar um fuê, já, já, porque eu gosto de fazer creme com fuê, como vocês sabem. Acrescento aqui 100 gramas de chocolate branco, que vai nos ajudar com o sabor, vai melhorar a textura, vai deixar esse creme gourmet mesmo, viu, gente? Com aquele sabor prêmio, sabe? 100 gramas. E pra dar também um fundinho de sabor, não pode faltar a baunilha. Pode ser essência, extrato ou pasta. Eu estou usando hoje a pastinha. Mas pode ser qualquer uma, viu? Aqui, então, vou acender em fogo médio para baixo. Não pode ser em fogo alto, porque é um creme clarinho. E aqui nós vamos mexer até chegar no ponto necessário da receita. Eu vou mostrar pra vocês. Ele fica como se fosse um brigadeiro de colher, sabe? Eu vou trocar a espátula agora por um fuê. Mas aí, na casa de vocês, vocês podem ficar à vontade pra fazer com espátula, com fuê, com o que vocês desejarem. Aqui, então, gente, chegou no ponto que eu quero que vocês atinjam na casa de vocês. As borbulhas, ó, estão bem grossinhas. E quando você mistura, preste atenção. Olha a cremosidade. Tá um brigadeiro mole, tá vendo? Quando esfriar, ele vai ganhar mais consistência. Vocês verão aqui que ele fica mais firminho. Mas aqui no fogo, na boca do fogão, ele tem que estar assim, ó, cremoso, como um brigadeiro mole. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem bem por causa do vaporzinho. Vou até dar uma abonadinha, ó, pra vocês verem melhor. Conseguem perceber, ó, que tá uma cremosidade tipo um brigadeiro mole. Aí, aqui, quando esfriar, ele vai ficar mais consistente, um pouco. Aqui, então, eu vou desligar o fogo. Eu tinha colocado agora no final em fogo alto, pra agilizar, né? E agora eu vou desligar, porque já chegou no ponto. Aqui nós vamos ter que aguardar ele ficar em temperatura ambiente. Não precisa nem esfriar e esfriar, não. Temperatura ambiente, a gente já dá segmento na receita. Aí você pode deixar ele assim, mexendo, pra esfriar mais rápido. Ou você pode transferir todo o conteúdo e fazer o banho-maria em vez, que você coloca a tigela dentro da água gelada, que aí vai esfriar mais rápido também. Fica a critério de vocês. Se você tiver tempo, pode colocar um plástico filme aqui e fazer outra coisa. Aí, na rua, aguarde ele ficar em temperatura ambiente, ok? Agora, ó, já ficou em temperatura ambiente. É o que eu falei pra vocês. Fica tipo um brigadeiro de colher, entendeu? A textura desse creme, ó. Novamente, ó. Aí, aqui, gente, é sem segredo. Você vai colocar todo o creme aqui, ó. Ele tá cheio de pontinhos por conta da parte de baunilha, viu, pessoal? Eu vou deixar um pouquinho aqui pra eu raspar, que é uma delícia. Aí, aqui, você vai dar espalhadinha. Vou pegar alguns bombons de chocolate. Aqui, eu tenho seis unidades, ó, bem picadinha. Esse daqui, você pode colocar o que você quiser. Esse daqui é o ouro branco, o bombom ouro branco, né, que fala. E eu vou colocar mais alguns no final. Só que pra deixar que ela rechear essa sobremesa, resolvi colocar seis unidades aqui. Olha que lindo que tá. Aí, eu vou reservar aqui, enquanto eu vou fazer a parte de chocolate, pra gente jogar aqui em cima. E depois, nós vamos preparar a parte com as claras. Deixa eu reservar. Aqui, nós vamos fazer um ganache, tá? A quantidade é um pouquinho reduzida em relação ao que eu sempre faço. Então, aqui dentro dessa tigelinha, eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo. Pode ser ao leite também, se você preferir. E eu acrescento a mesma quantidade em gramas de creme de leite. Ou seja, 150 gramas de creme de leite. O restante do creme de leite que fica na caixinha, você deixa reservado, que nós vamos usar. Deixa eu retirar aqui essa daqui, né, pra ficar mais bonito pra vocês. E vamos no mexe-meche, raspando as laterais pra envolver bem. Mistura até homogenizar. Aqui, então, já homogenizou. Olha que coisa linda, ó. Olha esse creme, meu povo. Vamos jogar por cima daquela parte dos bombons, né? E aí, nós vamos preparar a parte das claras. Aqui, ó, sem segredo nenhum, você vai jogar o chocolate aqui em cima. Guarda só um pouquinho, caso você queira usar na finalização. Espalha, ó. Imagina o sabor que tá essa delícia, né? Essa receita. Aí, a partezinha de cima vai ser o creme que nós vamos fazer com as claras. Aí, nós vamos fazer com as claras em banho-maria, pra gente não usar as claras cruas, porque eu sei que grande parte aqui não vai gostar, né? Então, nós vamos fazer as claras no banho-maria, pra dar aquela pré-cozinhada nelas. E vai ficar tudo delicioso. Agora, gente, com uma panela em banho-maria, ou seja, esse papelinho aqui que tá no fogo, ele tem água dentro. A água, ela tá morninha. Aí, você coloca um recipiente aqui por cima. Vai acrescentar aquelas três claras. Lembra as claras que a gente deixou reservado? Coloca aqui dentro. E adiciona o açúcar. São cinco colheres de açúcar. Colheres de sopa. Esse açúcar aqui é o cristal, mas pode ser o refinado. E enquanto eu vou preparando, olha só o que é que eu tô comendo aqui. Hum! Hum! Vocês lembram que eu deixei para raspar, que eu não sou bobo nem nada? Aí, agora eu tô aproveitando, enquanto termino de cozinhar, e já vou provando essa maravilha de creme. Aqui, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dissolver esse açúcar aqui junto das claras. O ponto vai ser quando a gente encostar os dedos e não sentir nenhum carocinho, nenhum cristalzinho de açúcar. Mas não é pra tá batendo forte, não. É que a gente vai misturando até dissolver. Tá bom? Aqui, então, pessoal, já dissolveu, ó. Perde aquela viscosidade pesada, tá vendo? Fica bem liquidozinho, ó. Ó. Aí você faz assim. Você passa a ponta dos dois dedos, faz tipo uma pinça, ó. Passa no fundinho do recipiente e faz assim. Gente, você não sente nenhum grãozinho de açúcar. Aqui tá pronto. Vou desligar o fogo, assim, pra não sujar, né? E aí, ó. Ó o vapor da água. Nós vamos jogar essa mistura agora na batedeira. Vem comigo. Agora, pessoal, lembra que eu falei, ó? Nós vamos colocar toda a mistura na batedeira. Pode ser qualquer batedeira, viu, gente? Batedeira de mão, planetária. Se você tiver braço pra bater na mão, dá também com o fuê, viu? Eu hoje vou fazer na batedeira. Aí, ó. Vamos bater em velocidade baixa, subindo até atingir o ponto, que é um ponto firme. Eu mostro pra vocês. Ok, então, pessoal, ó. Já terminei de bater. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu quero que vocês deixem aí o ponto, ó. Isso daqui, pra quem não conhece ou nunca fez, é merengue, tá? Ó o ponto, ó. Pontinho firme. Olha o biquinho aqui que ele faz. Vocês conseguem ver, ó, que ele é bem branquinho. Mas acho que dá pra ver sim, ó. Ó o ponto, ó. Esse daqui é o ponto. O que é que nós vamos fazer? Coloca o restante do creme de leite, né? As 50 gramas. Nós usamos 150 pra fazer o ganache. Aí você usa 50 gramas agora pra finalizar a caixa, né? E aqui duas colheres de sopa de leite em pó. Poderia ser essência de baunilha. Vai mais do que você quer que fique o sabor dessa espuminha. Eu, como eu quis de leite em pó, coloquei duas colheres de sopa. É o suficiente. Agora eu vou baixar a batedeira e bater 30 segundinhos só pra homogenizar, misturar tudo isso. Ó, aqui eu mexi bem rápido, tá, gente? Não chegou nem a 30 segundos, não. E ó o ponto, ó. Ele fica um pouco mais cremoso, né? Porque a gente colocou o creme de leite. Tá vendo que ele não fica mais naquele ponto de início, ó? Ele vira realmente uma espuminha cremosa. Deixa eu pegar aqui uma colher, que eu quero que vocês visualizem bem o ponto. Ó, fica de colherada. Fica como se fosse um creme, tá vendo? Não fica fino em ponto de bico, ó. Fica cremoso. Isso daqui pra finalizar sobremesa, espuma gelada, com creme, igual eu fiz hoje. É assim, sensacional. E lembrando, pode colocar essência de baunilha. Se você estiver fazendo uma sobremesa de limão, pode fazer com limão, raspas de limão. Então assim, ela é muito adaptável, tá? Olha que incrível. Vamos então pra sobremesa. Aqui, sem segredos, vamos colocar a nossa espuminha. Gente, deixa eu logo tirar uma dúvida que eu sei que vai ter essa pergunta, né? Gabriel, fica com gosto de clara de ovo de maneira alguma. O sabor disso daqui é como se você estivesse tacando uma colher de leitinho na boca. É o mesmo sabor. Fica fenomenal. Fica delicioso. Não fiquem com medo, viu? Não fica com gosto de ovo de jeito nenhum, de maneira alguma. Ó. Raspei, coloquei tudo mesmo, né? Pra ficar o recipiente bem cheio. Isso daqui, com certeza, vai ter na minha ceia de Natal. Porque eu amo essa receita. Aí lembra daquele restinho de ganache? Vou pegar aqui na colherada também, ó. Vou só pegar assim, ó. O jeitinho que vocês estão vendo. Só amalando a colher, ó. E aí agora, vou levar pra geladeira um instantinho. E depois eu vou jogar alguns bombons cortadinho, né? Mais um pouco de ouro branco. Olha que sobremesa linda. Sem amido de milho. Sem chantilly. Sem gelatina. E incrivelmente deliciosa. Fala a verdade, gente. Vocês estão com água na boca? Comenta aqui embaixo. Vou levar pra geladeira e volto já. Aí eu vou decorar com o mesmo bombonzinho que eu usei, ó. Coloquei na geladeira, gente. Só 30 minutinhos. Mas não se preocupe que não afunda, não. E aí, nesses demais espaços, a gente vai jogando alguns bombonzinhos picados, tá? De forma aleatória mesmo. Assim, ó. Vai só saltando. Gente, é uma sobremesa muito fácil. Se você não tem experiência em fazer receita, faz essa daqui que eu te garanto que você vai acertar e que vai ter um resultado satisfatório. Agora sim. Decoradinha. Vou deixar 3 horas na geladeira e depois a gente tira uma colherada bem caprichada e prova. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Hoje aqui no final desse vídeo eu vou ficar de cara liso com vocês. porque essa sobremesa é tão boa, gente, que assim, só deu tempo de colocar na geladeira, finalizei a receita, fui pra minha casa. Quando eu voltei, eu já não tinha mais nem conta dela. Ela é tão boa que esgotou antes do próprio Gabs poder provar aqui com vocês. Mas eu te garanto, viu? Ela é sensacional e eu quero muito que vocês façam. E claro, quando fizerem, volte aqui no meu canal e me conte o que vocês acharam. Já adianto que é impossível ficar ruim. É impossível dar errado também. E assim, claro, você falar assim, Gabriel, aqui em casa precisa ser ela gigantesca. Eu posso adicionar um pouco mais de leite e acrescentar um pouquinho de amido pra fazer o creme ele render mais e se tornar mais econômica? Pode sim, tá bom? Mas desse jeito aqui que o Gabs ensinou, sem um amido de milho, fica sensacional. Agora é isso. Faz a receita, volta e me conta e eu aguardo todos vocês no meu próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus e até lá. Fui!